Desperta Brasil, Brasil Desperta Brasil, Desperta Brasil, Desperta Brasil A 8ª Conferência Mundial Pentecostal, no Rio de Janeiro, de 18 a 23 de julho de 1967, no Maracanãzinho e Maracanã, é como um toque forte de clarim na alvorada, despertando a todos, acordarem do sono da morte, da indiferença e do pecado, para buscarem a Deus, Criador dos céus e da terra, enquanto há tempo. Porque perto está o dia, quando Jesus Cristo descerá do céu, com poder e grande glória. Não sejamos como as virgens loucas, antes inchamos as nossas lâmpadas com azeite, o Espírito Santo, para que participemos das bodas do Cordeiro, lá no céu, aleluia. Desperta Brasil, Desperta Brasil, Desperta Brasil. Desperta Brasil, Brasil. Desperta Brasil, Brasil. Desperta Brasil, Desperta Brasil, Brasil. Desperta Brasil, Desperta Brasil, Brasil. Desperta Brasil, Brasil. Desperta Brasil, Brasil. Conferência Mundial Pentecostal, se anuncia, se anuncia, fez a ordem de Jesus, o General. Vem avante a santa gripe intercostal Ergue alto o estandarte de amor, paz e perdão Fala ao povo, pousa dia desta grande salvação Nossa gente está sedenta dessa água salutar Venha a fonte a tua sede saciar Já um povo se prepara para o dia Grande dia, grande dia Onde a pasto iremos de alegria Na presença do Deus primo criador Dedique bandeiras lindas no redio pentecostal Entre todas se destime a bandeira nacional Ela é verde e amarela, sua divisa é cor de anil Salve, ó Deus, a nossa pátria, o Brasil Josué está rodeando a cidade A cidade, a cidade Sacerdotes vêm tocando longamente As buzinas de carneiro do Senhor Vigiais saí de perto que os muros vão ruir Já estás bem avisados que Jesus está pra vir Eis aí o despertamento, povos, línguas e nações E o poder de Deus em nossos corações Vem da América, do Norte, da Turquia Da Finlândia, da Hungria Da Bolívia e de países muito distantes De Israel, da Inglaterra e Portugal Que nação será aquela com sorriso tão gentil? É a Suécia triunfante que visita o Brasil Contemplando a grande obra e o poder pentecostal Sois bem-vindo à Conferência Mundial Deus salve o meu Brasil Esta terra tão querida, adorada entre as nações Deus salve o meu Brasil De norte ao sul, de leste ao oeste E os milhões de corações Deus salve o meu Brasil Resplandeça a sua luz Faça que possamos ver Que esta terra seja salva por Jesus Oh salve salve o meu Brasil E resplandeça sobre nós a sua luz Oh salve salve o meu Brasil Para que todos sejam salvos por Jesus Oh salve salve o meu Brasil E resplandeça sobre nós a sua luz Oh salve salve o meu Brasil Para que todos sejam salvos por Jesus Deus salve o meu Brasil Deus salve o meu Brasil E resplandeça a sua luz Faça que possamos ver Que esta terra seja salva por Jesus Oh salve salve o meu Brasil E resplandeça sobre nós a sua luz Oh salve salve o meu Brasil Para que todos sejam salvos por Jesus Que segurança sou de Jesus Eu já desfruto o gozo da luz Sou por Jesus Sou por Jesus Herdeiro de Deus Ele me leva Glória dos céus Canta minha alma Canta o Senhor Rengi-lhe sempre Ardenti louvor Canta minha alma Canta o Senhor Canta o Senhor Rengi-lhe sempre Ardenti louvor Sempre vivendo em seu grande amor Me regocijo Me regocijo em meu Salvador Esperançoso Vivo na luz Oh que bondade Oh que bondade Amor de Jesus Canta minha alma Canta o Senhor Rengi-lhe sempre Ardenti louvor Rengi-lhe sempre Rengi-lhe sempre Ardenti louvor Deus prometeu com certeza Chuvas de graças mandar Ele nos dá fortaleza E ricas pensam sem par Chuvas de graça Chuvas pedindo o Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Cristo nos tem concedido O Santo Consolador De plena paz nos enchido Para o reinado de amor Chuvas de graça Chuvas pedindo o Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Dá-nos Senhor amplamente Teu grande gozo e poder Fonte de amor permanente Põe dentro de nosso ser Chuvas de graça Chuvas pedindo o Senhor Manda-nos chuvas constantes Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Amém. Adeus, ó meu irmão querido, por toda a minha vida eu hei de me lembrar. De Ti, na minha oração, farei de coração e Deus vai te ajudar. De Ti, na minha oração, farei de coração e Deus vai te ajudar. Jesus, ainda está falando a cada coração para se preparar. Porque o dia de chegar, muitos irão subir, muitos irão ficar. Jesus, ainda está falando a cada coração para se preparar. Porque o dia de chegar, muitos irão subir, muitos irão ficar. Devemos estar sempre orando, com Cristo vigiando, levando a sua cruz. Um dia nos encontraremos e juntos estaremos com nosso Rei Jesus. Um dia nos encontraremos e juntos estaremos com nosso Rei Jesus. Um dia nos encontraremos e juntos estaremos com nosso Rei Jesus. Estarás tu esperando do Senhor o seu poder, pra dar vida ao teu ser. De acordo com a palavra, pede já em oração, a divina e santa unção. Hoje te encherá. Hoje te encherá, divoso, transbordando, todos os vasos trazem a mim, eis a ordem divinal. Cristo os encherá, todos transbordando, com poder pentecostal. Traz teus vasos, que por seu imenso amor, tem os limpo salvador. Esperando, esperando ante o trono pelo pão consolador, deixa tudo ao Senhor. Hoje te encherá, divoso, transbordando, todos os vasos trazem a mim, eis a ordem divinal. Cristo os encherá, todos transbordando, com poder pentecostal. O azeite da botija, meu irmão, não faltará, seu amor não mudará. De acordo com a promessa, o Espírito dará, e teu vaso encherá. Cristo os encherá, todos transbordando, com poder pentecostal. Cristo os encherá, todos transbordando, com poder pentecostal. Françada utilizado em talvez com poder pentecostal. Hoje te encherrió, com poder pentecostal. Amém ciência, eu não que love pentecostal. Jim Épo, que hora então nadio e as mesmas brancamos. Eis que vem Jesus Com os anjos em ofuscante glória a Cristo o Juiz virá Preparai-vos tribos, nações e línguas, pois não tardará Amanhã gloriosa está raiando, breve surgirá a cruz Amanhã gloriosa está raiando, eis que vem Jesus Reveremos lá os queridos mortos em eterna união E não haverá morte, pranto ou dores em nossa mansão Amanhã gloriosa está raiando, breve surgirá a luz Amanhã gloriosa está raiando, eis que vem Jesus Jesus Avante, soldados de Cristo Avante, sem nada temer Avante, sempre pra frente Contra o inimigo, vamos combater Avante, soldados de Cristo Confiante em nosso Salvador Pois é Ele, quem nos guia É quem nos livra do vil tentador Pois é Ele, quem nos livra do vil tentador Nós somos, soldados de Cristo Estamos marchando com o Salvador Nós somos, soldados de Cristo Estamos em guerra contra o tentador Avante, soldados de Cristo Confiante em nosso Salvador Confiante em nosso Salvador Pois é Ele, quem nos guia É quem nos livra do vil tentador Pois é Ele, quem nos livra do vil tentador Os guerreiros se preparam para a grande luta É Jesus o capitão O lance imprevisto Na frente Os soldados Os soldados para batalhar Os soldados para batalhar Ovem libertar Onde Deus vai me encontrar Até que eu possa ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar Atenção Atenção Atenção, disse Deus, falando ao mundo Convertei-vos, entregai ao Salvador Pois em breve será tudo destruído Ai de ti, mundo perdido Que será do pecador Pois em breve será tudo destruído Ai de ti, mundo perdido Que será do pecador Pois em breve será tudo destruído Ai de ti, mundo perdido Que será do pecador Pois em breve será tudo destruído Ai de ti, mundo perdido, que será do pecador Atenção é a voz de Deus quem fala Obedecei a palavra do Senhor Pois em breve será tudo destruído Ai de ti, mundo perdido, que será do pecador Pois em breve será tudo destruído Ai de ti, mundo perdido, que será do pecador Pois em breve será tudo destruído Ai de ti, mundo perdido, que será do pecador Pois em breve será tudo destruído Ai de ti, mundo perdido, que será do pecador Um dom real Deus despertou Nos seus fiéis dom de curar Toda doença Deus sarou O seu poder nos vai sarar Por Jesus, por Jesus Oh, não falhou, nem vai falhar Oh, que riqueza divinal Eu gozo já por fé e luz Por visão triunfal Mas gozarei com meu Jesus Quando a doença nós vem ter Em Deus devemos confiar Pois Jesus Cristo tem poder Para no momento nos curar Glória a Deus, glória a Deus Que é poderoso pra sarar Oh, que riqueza divinal Oh, que riqueza divinal Eu gozo já por fé e luz Por visão triunfal Mas gozarei com meu Jesus Amém Amém